Música O vereador Gustavo Peta apresentou moção apelando ao governo estadual para que antecipe a vacinação contra H1N1 em Campinas. O vereador Gustavo Peta, do PCdoB, protocolou moção na Câmara de Campinas apelando ao governador Geraldo Alckmin para que antecipe a campanha de vacinação contra H1N1 na cidade de Campinas, onde está prevista para ocorrer apenas a partir do dia 30 de abril. Soma-se a preocupação já da população que está muito assustada e preocupada com os casos de zika vírus, dengue, chikungunya e agora o H1N1. Eu acompanhei o drama de diversas mães de pais com filhos pequenos, com filhos recém-nascidos, na busca da vacina do H1N1. Mesmo aqueles que têm condição de ter acesso ao sistema privado de saúde, pagando aí em torno, vereador Luiz Abico, de R$ 100, R$ 120 em clínicas particulares, não estão conseguindo ter acesso porque todos os lotes que chegam rapidamente terminam dada a procura da população por conta do temor dessa doença. Ele acrescenta que a vacinação gratuita é focada nos principais grupos de risco, ou seja, crianças menores, gestantes e idosos. E que mesmo na rede particular, nem esses grupos, nem munícipes, fora deles estão encontrando vacinas. Segundo os dados da Secretaria de Saúde do Estado, já são 124 casos no Brasil. Desse montante, 104 casos no Estado de São Paulo. Então o Estado de São Paulo concentra 80% dos casos. Então não é um assunto que deve ser tratado de forma simples, deve ser tratado de forma séria. E o governador e o secretário de saúde precisam antecipar essa campanha. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, o medicamento Tamiflu, usado no tratamento de H1N1, está em falta nas farmácias particulares de Campinas. Já a rede pública tem o remédio, mas ele só é disponibilizado para aqueles que têm orientação médica. O município tem cinco casos confirmados da doença nesse ano. Aqui a região de Campinas já tem casos também em Americana, Sumaré, Limeira. Então é muito importante que a gente possa antecipar a campanha como um todo. Tem a vacinação, mas também tem todas as informações, a prevenção que precisa ser feita para que a doença não se alastre como já se alastrou em outros anos.